Chegou a hora, solta o som De boa Chegou a hora, solta o som Quando a skin fica no lobby Mas não fica na partida Espero ajudar vocês E se eu ajudei vocês Deixem um like Se inscrevam Primeiramente vocês vão vir Aqui nas configurações do seu jogo Vai fim grava Se estiver no suave Por isso que não vai estar mostrando Tô colocando padrão Pronto Agora é só chegar com esses joguinhos Com suas texturas Ó, isso que é textura Vou contar pra vocês É isso que é textura Tá vendo Ó, tá vendo Ó, essa bermuda Só a blusa que não é Mas a bermuda, a barbinha O cabelo também não é Só a bermuda e a barbinha Entendeu Então espero ter ajudado aí De boa Tchau 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 Tchau